Bom, atenção, a Polícia Federal cumpre, nesse momento, mais uma fase da Operação Lesa Pátria para prender 32 suspeitos de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Na ocasião, os prédios dos três poderes em Brasília foram invadidos e depredados. De acordo com as informações da PF, há mandados sendo cumpridos na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Ao todo, são 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão. Os nomes das pessoas procuradas, por enquanto, não foram divulgados. Girando os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Nessa semana, a gente já falava sobre as ações da Justiça contra os envolvidos. Enquanto o Alexandre de Moraes solta algumas pessoas, outras pessoas continuam sendo presas. Amanda. Tiago, a maioria foi solta. O ministro Alexandre de Moraes é tido como um ministro muito produtivo. As coisas passam rapidamente pelo gabinete dele. Ele analisou vários pedidos de soltura, de liberdade, com, obviamente, alguns condicionantes. Com algumas ressalvas, como usar a tornozeleira eletrônica, ou não poder usar as redes sociais. Então, há limites para essa liberdade condicional. Mas a maioria dessas pessoas foi solta. 294 tiveram o pedido de liberdade provisória negado. Continuam presas. E quem são essas pessoas? São, principalmente, os executores, os que depredaram, vandalizaram a sede dos três poderes. Alguns dos financiadores e daqueles que divulgaram os atos de 8 de janeiro, incentivaram, estimularam, convidaram a participar nas redes sociais. Algumas dessas pessoas foram presas, posteriormente, justamente em fases dessa Operação Lesa Pátria, que é uma operação permanente. À medida que a Polícia Federal avança nas investigações, ela consegue chegar aos incentivadores, aos autores intelectuais, ou, principalmente, aos financiadores, mesmo que sejam os pequenos financiadores dos atos de 8 de janeiro. Então, você tem como se fosse um filtro, uma decantação das milhares de pessoas que foram presas imediatamente, no dia 8 de janeiro, tendo executado os atos, propriamente ditos, em Brasília, ou então, no dia seguinte, no dia 9, nos acampamentos do QG, também em frente ao comando do Exército em Brasília. Agora, você tem mantido os presos, aqueles que são os principais, os executores, os principais suspeitos. Lembrando que você tem sete inquéritos abertos para investigar, três deles são contra deputados federais, deputados que são novatos, foram eleitos para essa legislatura a partir de 2023. Você também tem outros inquéritos para identificar executores, financiadores e os autores intelectuais. E nesse dos autores intelectuais, dos mentores, dos atentados, está, entre os investigados, aparece o nome do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Assim, a gente vai tendo, acho que um organograma, um mapa mais claro do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a grande pergunta que fica é, claro, em que esfera se dará o julgamento, porque isso demandaria muito trabalho do Supremo julgar cada uma dessas pessoas. É preciso a individualização da culpa, da responsabilidade, que foi aquele outro tema que a gente já debateu durante a semana no Jornal da Manhã. E assim, a gente, as pessoas que eventualmente forem julgadas, culpadas, serem duramente punidas para que isso nunca mais volte a acontecer, esse duro ataque ao coração da democracia no Brasil. Rodávila, a justiça tem sido justa separar do joio do trigo manifestante do criminoso desde o 8 de janeiro? Olha, Adriana, não tem, né? Porque, como a Amanda acabou de dizer, não existe uma individualização da acusação. E justiça se faz com a... Você precisa saber do que você está sendo acusado, né? Então, precisamos agir rapidamente com essa história da dosimetria, ou seja, abrir processo, não pegar um genérico e dizer que está todo mundo incluído nisso. Isso é muito ruim, isso não é justiça. Segundo ponto, é muito importante o que a Polícia Federal está fazendo. Tem que ir atrás das pessoas que estiveram realmente envolvidas com esse ato contra a democracia brasileira. Agora, o que chama a atenção é por que o governo federal, que deveria ter o maior interesse nessa investigação a fundo, está se mobilizando para frear a CPI no Congresso Nacional, que vai justamente apurar esse assunto. Por que isso? Por que ele contra algo que parece esclarecedor para a opinião pública, para todos os brasileiros, para saber exatamente quem é culpado nisso? Será que tem algum medo de que tenha militante de esquerda envolvido nessa ação do 8 de janeiro? Porque só se foi isso, porque não dá para entender a mobilização que o governo federal está fazendo, distribuição de cargos, de dinheiro, para barrar a CPI no Congresso, que vai tratar justamente desta investigação sobre esse atentado contra a democracia brasileira. Então, fica no ar essa questão, porque parece que é um contrassenso a todo o movimento da Polícia Federal, do Judiciário, ao investigar, ao denunciar os verdadeiros culpados e ao eximir os outros. Mas o empenho do governo federal para frear a CPI é algo que levanta uma pulga atrás da nossa orelha aqui. Por que isso?